Eu vou, terminei as minhas indagações, eu quero dizer, doutor Anderson, e louvar que atitude do seu advogado, doutor Novak, de trazer o senhor e que o senhor se dispôs a responder todas as perguntas que foram feitas. Eu acho que é esse o comportamento que os advogados brasileiros deveriam ter. Portanto, doutor Novak, eu que conheço o senhor há algum tempo, sei do compromisso que o senhor tem com a verdade, sei do trânsito que o senhor tem também em meios governamentais. Fiquei muito satisfeito quando lhe vi na Casa Civil do Governo do Distrito Federal, infelizmente. Depois o senhor saiu e quem perdeu foi Brasília, mas eu quero lhe parabenizar por ter convencido o ex-ministro Anderson Torres de vir aqui e responder todas as perguntas que nós fizemos. Portanto, o senhor e o seu assistente estão de parabéns e eu quero reconhecer isso. Está com a palavra o deputado Iolando para formular as suas indagações. . . . . . . . O que é isso?